Ajuda do Lucen, chega aí, vem cá, ajuda a distribuir pra todo mundo essas plaquinhas Galera, distribui pra galera aí, vamos chegar pra frente do palco, vamos chegar aqui todo mundo Lucen, dá uma aqui pra gente Galera, quem tiver com plaquinha é mais ou menos assim Vamos chegar pra frente do palco Tem gente sem trabalho, vamos levantar ele Cadê a família? Que mentira, cadê a moça de vocês? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí